E aí galera, beleza? Mais um dia aqui do canal Gameplay, eu sou a Pit Plays, galera, eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein, mano? Os vídeozons aqui do brabo de 8-Ball-Pow, beleza? Galera, vamos lá, vídeozons, vocês sabem, mano, o que vocês precisam fazer antes de começar o vídeo. É claro! Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo e deixar aqui nos comentários alguma coisa, beleza? Prefere deixar nos comentários no final do vídeo? Beleza! Prefere deixar no começo? Beleza! Também qualquer um, galera, isso me ajuda muito, beleza? Vamos, mano, me ajudem a votar o 8-Ball-Pow aí, ó, no auge, beleza? Que eu tenho certeza que vai votar, mano. Me ajuda aí, né? Fechou, galera! Então, e quem tá colhendo, vai tá plantando lá na frente. Nós tá o quê? Nós tá colhendo um bastante almeirão pra colher rúcula lá na frente, né? Galera, vamos lá, mano. Vou fazer um vídeozinho aqui diferente, beleza? Galera, eu sei que nem eu falo, eu gosto de sempre revezar nos vídeos. Às vezes eu faço uns vídeos zoeiros, às vezes eu faço uns vídeos contraídos, às vezes eu faço vídeo em Berlim, às vezes eu faço vídeo jogando em mesa baixa, 9-Ball, enfim. Enfim, hoje, galera, eu vou fazer um vídeo jogando em 9-Ball, beleza? Faz tempo que eu não faço e vocês sabem que eu odeio 9-Ball, beleza, galera? Sei que muita gente gosta, sei que muita gente aí é viciada. Só joga 9-Ball, eu praticamente não gosto. Por quê? Porque pra mim, galera, a sorte é um fator muito alto lá, entendeu? É uma coisa que... Enfim, galera, que é alto. Então, né? Tipo, numa mesa normal que não acontece, acontece em 9-Ball, entendeu? Então, vamos lá, galera, vamos continuar aqui. Eu tô com uma conta aí com 100 milhões, beleza, galera? Olha essa continha da brava que eu tenho, galera, ó. VIP diamante negro. Não é... não é Veneza assinada e quando acabar vai sair, não. Olha, VIP diamante negro, raiz mesmo, beleza? Caralho, cozão! Diamante negro, nível baixíssimo, 51. Esse avatar aqui, ó, muito louco, né, galera? E essa aqui tem 16 lendárias, mano, ó. 16 lendárias, pan. Continha top demais, né, galera? Nível baixo, mano. Inclusive, galera, eu tenho contas, assim, à venda, beleza? VIP diamante negro tem poucas, beleza, galera? Não sei se vocês sabem, mas pra colocar VIP diamante negro é muito caro, galera, é muito raro, entendeu? É verdade. E dá um tchan, mano, eu vou abrir o perfil na partida pra vocês verem. Dá um tchan do caramba. Então, se você tem interesse, se eu não me engano, eu tenho só mais 4, beleza? Desse mesmo estilo, 100 milhões, nível baixo, VIP diamante negro e de 14 a 16 lendárias, beleza? Olha que legal! Se você quiser, entre em contato comigo no WhatsApp, tá bom? Que eu vou estar passando pra vocês. Fechou, galera? Então, vamos estar jogando aqui em 9 bal. Eu tô com 102 milhões e eu vou jogar na maior mesa, beleza? Na maior aposta, no caso de 9 bal. Vamos ver com quanto eu vou finalizar o vídeo. Lembrando, eu não gosto de 9 bal, mano. Tá bom. Então, eu nem espero muita coisa, entendeu? Mas, vamos ver, né, galera? Vamos tentar jogar em 9 bal aqui, ó. Saídinha nossa. Vamos dar aquela saídinha tradicional, ó. Mirando no pino, ó. Joga aqui, efeito, aqui, ó. Força máxima. Nossa, ó, ó, pra ver como eu comecei já, né, galera? Nossa, mano. Porcaria! Por que que eu fui colocar essa lâmina de cristal lixaiada, mano? Vou ter que jogar de Atlântida, né, mano? Eu vou de Atlântida, vai mesmo. Eu ia de Xangri lá, porque eu gosto de Xangri lá também. Mas vamos de Atlântida. O foda, galera, é que 9 bal, quando você não mata nada, mano, o jogo fica muito aberto. Não, pior que eu matei nada e fui de branco ainda, né, mano? Pra ficar bem... Mano, esse cara tá o quê, tá? Nossa, que idiota, mano. Tomara que fica trancado aqui atrás da roxa, ó. Ficou, mano. Sorte... Não, ficou trancado, hein, mano? Ainda bem. Pra ficar... Pra ficar de Sassaricano e jogar logo, né, mano? Toma, toma. Ó. Nossa, achei que ele ia matar, mano. Beleza, galera. Ó, vamos ganhar esse jogo aqui, ó. Porque, lembrando... Aposta... Ai, joguei errado. Aposta, galera. É 10 milhões, beleza? É 10 milhões. Não é 5, não é 20. Mano, será que eu consigo matar 9 aqui, mano? Tá, ó. Vou ver onde virar. Tá. Será que é que eu mato? Mas eu vou tentar, galera. Ai, que mal, mano. Ó, ó, ó. Ganhei o primeiro. Eu não vou nem comentar... Eu não vou nem comemorar, galera. Porque, né, mano... Tá ligado, né, galera? O povo nível aqui, ó. Nível baixo é... É bom, né? Ou ruim, se você não quiser o papo. Por causa disso. Uma partida que você ganha, você já... Você já... Opa, né? O nível. Então, vamos lá, galera. Vamos pra segunda parte daqui, ó. Me lembra esse cara aqui, ó. Me lembra, né, mano? Mais ou menos. Tive sorte que parou fácil ali, né? E eu consegui matar. Vangar, mano. Eu esqueci de abrir o perfume, né, mano? Eu vou abrir o perfume pra vocês verem como dá um... Hum... Mano, um tchan, mano. Um tchan diferenciado. Vip diamante negro, galera. Olha isso, ó. Olha como fica bem mais da hora, mano. Nando, olha esse kit, mano. Esse avatar, diamante negro e Itacatlântica. Aqui é azul, né, mano? Bonito. Fica muito estiloso, velho. Vamos mandar a saída aqui, ó. Mata, vai, amarela. Não mata, né, mano? Bem que podia matar. Ah, a branca matou aqui, ó. Ai, vai, mano. Nossa, ficou na boquinha da garrafa. Eita, pô. Pera aí, mano, que eu vou matar agora, ó. Quer ver? Vou matar aqui agora, ó. Por cima ali, ó. Bate na preta e mata. Nossa, galera. Mano, mano, eu falei, mano. Era assim que eu queria mesmo, velho. Eu falei, vai bater na boca, vai bater na... Ó, mano, 100%. Ó. Ganhei, eu pei dois níveis de uma vez, mano. Porra. Tô de rasque, velho. Tava no nível 52 quando eu comecei o vídeo, eu acho, né? Tô no 54 já. Não, acho que eu tava no 51, né? Beleza, galera. A gente tá com saldo aí, ó. De 22 milhões, mano. Tá top demais. 22 milhões, mano. Lembrando, galera, é novo bal. Comenta aqui, galera, se você gosta de novo bal. Eu, particularmente, odeio, beleza? Por quê? Porque, sei lá, mano. Eu não gosto, entendeu? É uma coisa que, vamos dizer assim, fica naquele troca-troca, tá ligado? Ai, troca-troca. Tipo assim, o cara matou uma bolinha, mano, é nove bolas só na mesa. Então, dificilmente vai ter bola colada. É óbvio que vai às vezes, né? Mas, né? Tipo, normalmente o jogo fica todo descancarado, aberto. Aí, tipo assim, você tem que perder. Sabe quando você perde e fica olhando, babando, secando o cara só aqui? Não dá pra fazer nada? Então, normalmente é desse jeito que acontece, né? Eu vou matar essa aqui, mano. Eu vou tentar matar a nove de novo, ó. Quer ver? Mas a branca não pode correr muito. A branca tem que parar ali em cima, mais ou menos, ó. Vixe, quer ver que eu joguei fraco, mano? Nossa, eu sou um... Calma, é vagabundo. Nossa, galera, eu sou muito burro, mano. Nossa, olha. Nossa, galera, eu sou muito burro, mano. Você é louco? Nossa, que jumento, galera. Olha, eu joguei... Mano, era pra migar três em seguida, mano. Vai de branca. Nossa, pá. Putz, mano. Ó, beleza, beleza, ó. Ele vai ter que fazer um telefone, né? Vai que ele não sabe fazer um telefone, mano. Ah, mano, que lixo, mano. Ele quer matar a nova. Matou. Filha do mamãe. Ele roubou uma ideia. Filha... Nossa, mano, eu falei, mano. Vem tranquilo, vem tranquilo. Nossa, galera, na moral, mano. Começou, mano. Começou. Mano, começou, velho, ó. Por causa de uma força errada que eu joguei, eu tomei meio do centro do fedido, né, mano? Mano, pegamos o Shaikh, velho. Esse cara aqui, mano, é paquistanês. Indiano, beleza. Ó, só de graça também vou matar a nova aqui, ó. Ó, mata a nova aí, Jogo. Vai, ó, toma. Toma, ó, ó, ó. Lá na buraquinha, ó. Ó, 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 ó. Nossa, galera. É muito gostoso. Nossa, mano. Mano, eu falei... Galera, isso tudo... Eu já falei isso e eu vou falar de novo. Isso se chama feeling. F-E... F-E-E-L-I-N-G. Feeling. Acertou. Mano, você sente, mano, o que vai acontecer, entendeu? Você sente, mano, quando vai ganhar. Você sente quando vai perder. Você sente quando vai errar. Você sente quando vai matar a nova. Você sente quantas barulhinhas vai matar, mano. Eu falei, mano, ó. Galera, faz o seguinte, editor. Faz o seguinte, ó. Pega exatamente aí, ó. Pausa, não sei. Dá zoom. Exatamente onde eu mirei, beleza. Passa aí agora exatamente onde eu mirei. Lá em cima. A mira primária, ó. Dá uma... Faz uma linha, tá ligado? Pra você seguir de... De... De referência. E a mira secundária também, que é a segunda linha, tá ligado? Faz desse jeito aí, galera. E faz do jeito que eu fiz aí também. Mostra onde eu coloquei o efeito certinho, beleza, galera? E tentem, mano. Ó, galera, eu tô na estrelinha rosa já, mano. Beleza. Da hora. E o povo vai todo mundo no meu privado lá no WhatsApp falar. Ai, galera, o miniclipo me rebaixou. Ai, galera, foi rebaixado. Mano, galera, desculpa. Mas eu não posso fazer nada, né, mano? Tem gente lá, galera. Acho que eu sou o... O dono, o... 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 O S... O E... C E O, né? O C U da... Da miniclipo, mano. Tá sabendo legal. Porque o cara... Sei lá, o cara peida a miniclipo e bane ele. Ele fala que... Guilherme, o que que eu faço? Mano, desculpa, velho. Mas aí não dá. Nossa, galera. Ó, ó, ó. Vai. Nossa, galera. Ela... Amarelia caiu onde tá. A nove, mano. Mano, vocês viram isso? Nossa, sorte que bateu uma bolinha ali no caminho. Ó, galera. Vamos ver, ó. Aqui vai ter que lançar aquele efeito do brabo, né, mano? Sabe aquele efeito que parece que nem vai relar na amarela, ó? Nossa, não relou mesmo. Mas foi quase. Vocês viram, né? Eu joguei errado. Tem que ser um pouquinho mais pra trás. Ferrou, né, mano? Vamos ver o que ele vai fazer aí, mano. Ó, jogou de qualquer jeito. É louco, mano. Só pelo jeito que ele jogou aí, ó. Nem pensou, nem nada. Ó. Continha, galera. Lembrando, essa conta aqui e mais outras. Eu tenho mais de mil contas disponíveis pra venda. Você pode encontrar na WhatsApp, beleza? Faz o seguinte, galera. Vou tentar deixar aí, ó. Um catálogo, beleza? Com todas as coisas que tem à venda pro HortoBallPol. Tudo. Poupés, nota, taco. Tem tudo. Preço. E os itens, beleza? Inclusive, todas as contas que eu tiro foto são atualizadas lá, beleza? E se você não quer uma daquelas, você fala. Guilherme, eu quero uma conta assim, assim, assado. Eu arrumo pra você. Galera, eu só não arrumo conta 13.9, nível alto, 500. Por quê, galera? Eu não quero arranjar problema, beleza? Entendeu, mano? Todas as contas que eu vendo são mini creep fake. Ou seja, você mudou a senha, é impossível recuperar, beleza? Não vai ter umas contas aí, galera, que, meu Deus do céu, que passou na mão aí, ó. De 10 pessoas, entendeu? A primeira pessoa lá que vendeu a conta, roubou, sei lá, o que ela fez. Não sei de nada. Muda a senha e a última que comprou, de fulano, não consegue entrar mais, entendeu? Comigo, não. Você vai ter uma conta nova, beleza? Que só eu e você, só eu e você tem acesso, entendeu? Só eu, só eu peguei na mão. Não é aquelas pessoas que tem 10 dona aí, que você nem sabe, entendeu? Então, por isso que, e a maioria das contas, né, que, que, que são nível alto, enfim, em bolso alto, são assim, né, são Gmail, Facebook e Miniclip. Eu não vendo, nem Facebook. Eu não vendo conta no Facebook, Google, eu só vendo conta Miniclip, beleza? Pra já não dar problema, beleza, galera? Nunca deu problema. E... Porque eu não quero dor de cabeça, entendeu? Eu prefiro, né, querendo ou não... Ah, não, sem moeda não, mano, não tô duro não. Prefiro, né, as contas são o preço mais barato, vender pra quem tá iniciando, quer uma cotinha da hora e tal. Tem contas a partir de 30 reais, vai com um fiche e um taco da hora, do que comprar essas contas aí, ó. O povo vende a 20 contas nesses grupos de Face aí, ó. E a conta, nossa, é mais bichada que tudo. Beleza, galera? Então, se quiser comprar, é só chamar, ó. Mano, não passa só um tiquinho, vai. Nossa, galera, o que passa só um tiquinho? Por quê? Porque daí eu dou uma porrada, mano. Agora eu vou fazer aqui, ó. Vou dar uma porrada, ó. Tomara que bate na amarela, né, que não vai dar uma ruxa, ó. Opa, bateu, hein. Bateu na amarela. Ó, toma. Beleza. Olha lá. Vamos ver se foi falta. Não foi não, beleza. Que delícia. Ó, pega aqui. Beleza, galera. Essa aqui, mano. Essa aqui tá no point também, ó. Pega aqui, ó. Mano, a estrelinha rosa é da hora, né, mano? É estiloso, velho. Ó. E falando já nisso desse bug de estrela, muita gente vem e fala, Ah, galera, mas eu fiz não sei o quê. A minha que me rebaixou. Galera, desculpa, mano. Mas eu não... Não tem coisa, galera. Que a miniclip só faz. Ela não explica, entendeu? Isso é uma delas, entendeu? Então não adianta você vir me perguntar, galera. Sério, eu sei que é chato falando isso pra ser arrogante, mas, pô, mano. Às vezes eu tô atendendo lá, trabalhando, respondendo, fazendo alguma coisa e tal, gravando o vídeo e o povo... Ai, galera, o que que faz isso? A minha que tem que ter contato. Ah, mano. Galera, na moral, mano. Na moral. Entendeu, mano? Então, eu já tô avisando. Tipo assim, porque... Ó, já dificilmente quando a minha que faz alguma coisa, ela volta atrás. Então, se você foi banido, já era. Perdeu a conta. Nem manda e-mail que dificilmente eles vão te escutar, beleza? Achei que eu ia errar. Se você levou aviso, se você parou de contato, ah, galera, não adianta entrar em contato com eles. Sei que é foda, mas, mano, você vai ter que aceitar, porque eles não dão suporte nenhum, mano. Não dão suporte nenhum, tá ligado? Se acontecer alguma coisa, galera, infelizmente, né, você vai ter que meio que aceitar. Entendeu? Difícil, velho. Muito, muito, muito. Mas é isso, mano. Ó, vamos ao último aqui, ó. Tô com 25 milhões, milhões positivo, né, mano? Eu comecei com 102, na real, tô com 23, pra vocês não falarem, ah, Guilherme, tá roubando. Então, vamos ver, vamos tentar aqui ganhar, ó, pra ir pra 135, né, mano? Beleza, saída do cara. Do Miguel Ángel, Paraguai, vamos lá, galera, última partida, hein? Ou a gente fica com 15 milhões positivo, né? Ou a gente fica com 35, né, galera? 35. Beleza, vamos lá, ó. Maravilha passa ali em cima. Tomara que passe. É bom que passe. Beleza. Joguei meio errado, era pra ser mais forte. Que eu queria pegar a tabela no meio, ó. Sem ser forçado, mas tá de boa ainda passa. Ó, beleza. Ok, o que que eu vou fazer aqui agora, mano, ó? Deixa eu ver. Talvez, né, vamos ver. Ó, a roxa tá ruim, tá vendo? Eu vou pegar a vermelha da tabela e descolar a roxa, mano, ó. Fazer um serviço em um só, ó. Tá vendo? Ó, mano. Mano, galera, esse, mano, nossa, galera, tabela às vezes não é luxo, não é desrespeito, galera. Às vezes é, como fala, às vezes é recurso, né, mano? É, ué. Às vezes por causa de uma tabela que você faz, você ganha o jogo, tipo agora, né? Provavelmente você não vai ser retrancado. Ó, galera, pera aí, que eu vou ter que jogar rapidão que eu quero cagar, mano. Nossa, começou... Nossa, ó, joguei até errado. Nossa, mano. Ai, começou a dar um... Nossa senhora, tá na beirinha. Ei! Pera aí, galera. Ganha aqui, galera. Vou a última aí, ó. Já falei, ainda bem. Mano, ganha aqui. Lambiscar. Rabiscar porcelana, mano. Corre, galera. Corre, corre, filho, corre. Vou pegar a preta aqui, ó. Pã. Beleza, galera. Sem tabela mesmo. Galera, ganhou 35 milhão aí, 9 bala. Pra quem acha que é difícil subir 9 bala. Galera, é fácil ganhar 9 bala. O problema é que é mais fácil ainda perder, entendeu? Porque normalmente quem joga 9 bala é viciado, tá ligado? Nossa, galera. Nossa, pera aí. Ó, ó. Nossa, foi aquele speed... Horrível, mano. Essa com um iPad. Galera, tamo junto. Falou, vou acabar o vídeo aqui, ó. Tá ligado, galera. Fui, galera. Quer comprar qualquer item de 8 papo? Link na descrição, beleza? Não perde a chance. É nóis. Tá ligado, 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 tá